Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Maklu trazendo aí mais um vídeo pro canal E como sempre galera, Moderna Fé 3 dessa vez, Moderna Fé 3 Bom, eu tô trazendo essa gameplay aí pra vocês hoje porque... Essa daí foi uma quase Moab galera Eu tava jogando aí, tava jogando Domination, tava com um amigo aí, tava jogando com o TheFucker Depois eu vou deixar o canal dele aí na descrição do canal Se vocês quiserem dar uma olhada aí E ele me chamou, tava de bobeira ali no Skype, ele me chamou, pediu a minha Steam e tal Eu falei, ah, vamos jogar lá cara, vamos ver o que que vai dar E a gente tava jogando Domination, a gente foi jogar Domination e... Eu fui feliz em algumas partidas, eu tava jogando muito bem galera Mas sempre tem aquele que tem sorte né galera O cara tirou a minha Moab aí, faltando apenas 4 kills cara Não sei se eu contei certo, mas eu acho que foram 4 kills faltando pra Moab Eu já tava com 20 kills E foi bem decepcionante cara E daí eu comecei a morrer, eu morri pra caramba e tal Tipo, eu desanimei mesmo, tava bem animado Falei, porra, agora que eu vou pegar, tá ligado Mas aí o cara me matou e eu desanimei e comecei a morrer pra caramba E... É... Eu não lembro se a gente ganhou essa partida Eu acho que não, acho que a gente perdeu essa partida galera Mas enfim, foi uma partida muito boa É... Foi uma partida que eu gostei Domination Pra quem não sabe, a gente tem que capturar as bandeiras ali E... Tava bem difícil, o time era noob O time não sabia jogar O pessoal tava rushando Eu fiquei nesse corredor cuidando da bandeira A E... Tentando dar um suporte pro pessoal pegar a bandeira B ali É... No meio ali Mas tava bem difícil, a galera tava rushando E o time não... Não tava conseguindo segurar galera Aí... Eu tava dando uma segurada nas bandeiras Na bandeira A, por exemplo Mas... A galera não tava se entendendo aí Mas enfim... É... Esse foi um gameplay muito bom galera Foi um gameplay que eu gostei Mas... Como eu falei pra vocês, desanimei O Tefaker falando ali que tiraram a moabe dele Haha Aí o cara vai falar Ah, moabe com 7 kills, se eu não me engano É fogo Mas... É... Não sei, está perto galera Está perto aí, muito perto de... De eu trazer uma moabe pro canal A minha primeira moabe Ah... Eu ainda não peguei porque... Eu não tenho jogado muito Moderna Fé É... Eu tô jogando mais jogos alternativos Ah... Vou tentar trazer agora pro canal Moderna Fé 2 Ah... O... O único problema do Moderna Fé 2 É que não dá pra achar servidores... É... Servidores BR Então tem que fazer um esqueminha lá Eu já aprendi como é que faz Só que... Eu vou dar uma olhadinha direito lá Pra ver como é que é direitinho E... Vão liberar pra mim Vários servidores BR aí Dedicados E eu vou estar podendo jogar com a galera Vou estar podendo trazer até uma Nucky se possível aí Pra vocês Bom, aí me deu um pouco de lag Eu tive sorte Matei o cara Ah... Fui feliz, né? Quase morri E... Tava bem calmo Eu tava sossegado Tava falando no microfone pra galera segurar um pouco E... Eles não tavam me ouvindo E... Tava falando pra não rushar E etc Mas enfim É... Não tem como, cara É... A galera é... Sinistra Mas... Olha só, galera Mas eu espero que... Que... Ah, o gameplay ficou um pouco feio, cara Porque... No começo ficou até bonito aí Peguei várias kills aí 20 kills seguidas Mas... Ficou um pouco feio Porque eu comecei a morrer de bobeira Eu me desconcentrei É... O som do jogo tava um pouco baixo pra mim Porque eu deixei baixo Pra tá ouvindo o som do Skype E... Olha, aí foi a hora que eu morri, cara Eu fiquei... Fiquei puto pra caralho Xinguei pra porra Mas... Enfim Acontece, cara COD é um jogo de sorte, cara Você tem que ter sorte Pra você tá podendo pegar as coisas Cara, se você não tiver É... Se você não tiver sorte Cara, já era É... Como outro dia também, cara Faltava apenas uma kill pra mim É... Pegar Moab Eu tava jogando Domination também E o cara, meu Deu respawn Tava capturando a bandeira O cara deu respawn na bandeira Nas minhas costas E me matou Tá ligado Tipo, quase quebrei o PC Tá ligado Mas... É... Aí a galera deu bobeira O cara colocou um Reaper no ar E a galera ficava andando no mapa Tá ligado Ao invés de se esconder Depois, quando o Reaper foi embora Que a galera resolveu se esconder Mas aí eu fui trollado, cara Eu fui trollado pelo barril, velho É muito foda, cara Então... Vocês podem tá vendo Que COD é um jogo de sorte Não adianta você ter habilidade E... Habilidade... Só ter habilidade Não é possível Você tá pegando essas coisas aí É... É difícil você pegar uma Moab É difícil, cara Você tem que ter concentração É... É... O bom... É... De você tá pegando a Moab aí É você tá pegando com seus amigos, cara Seus amigos te dando suporte E... Se não tiver, cara Se você não tiver o suporte no jogo Você não vai conseguir pegar, cara É... É complicado O que eles deveriam fazer era... Era contar os killstreaks Tá ligado É... Contando os killstreaks Acho que daria pra pegar a Moab aí Tranquilo Como a Muck do MW2 Que conta os kills, né Conta os killstreaks do... É... Do... Do... Assalte, né Com o helicóptero e tal Essas coisas E... Ao decorrer do jogo Eu perdi esse ponto aí Do corredor E... E... Não consegui recuperar mais Porque a galera É... Ali é um ponto que a galera segura A bandeira A e a bandeira B, galera Então não tem como É... Ficar ali sozinho Não tem como eu segurar aquilo ali sozinho E... A galera tava me deixando ali sozinho Eu avisava Mas, enfim É... Nada acontecia E... Foi bem complicado aí Eu morri de novo E... Mas é assim, cara COD é assim COD é um jogo que... Tem que ter sorte Muita sorte Mas eu gostei dessa gameplay É... Ontem eu tava jogando bem Jogamos... Face Off Que é um modo novo Que eu vou trazer pra vocês aí Qualquer dia E... A única coisa, cara Que é difícil no Face Off É os gringos, cara O gringo vê que você tá jogando bem O gringo dá... 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 Rage Kit Rage Kit é quando ele sai no meio da partida Tá ligado Ah... Eu tava jogando bem no Face Off É... Fiz 16 barra 0 Daí o cara deu Rage Kit Eu tava bem empolgado Falei Porra, é agora, cara Mas... O cara deu Rage Kit Acabou a partida Então... Falei Putz, cara Isso que é foda Tá ligado A galera vê que você tem A possibilidade de tá pegando alguma coisa De tá pegando um Amoabe Ou um Killstruck alto O cara sai, velho Então... Isso é... É complicado dentro do jogo A galera sai mesmo Então... É fogo, galera É... Tem que ter paciência Mas... Eu espero aí que vocês tenham gostado aí Dessa gameplay Ah... Não é nada demais É apenas uma gameplay normal Comum Mas... É uma gameplay que eu gostei E... Por isso resolvi trazer aí pra nós Pro canal Pra vocês E... Espero que vocês gostem aí Cara... Eu não entendo, cara Os caras estavam me matando apenas com um tiro Sei lá... É... Porra... Eu botava a cara e já morria Tá ligado E... E... Ficar ali na... Atacando, né... Pra pegar a bandeira Mas... Enfim... O jogo já tava perdido Não tinha como mais a gente... A gente virar esse placar E eu dei uma de cego ali Não enxerguei o cara vindo ali Mas... Mas... Foi legal, galera Mas... Valeu aí Eu... Eu queria trazer esse gameplay Pra vocês Mas é isso aí, galera Se você gostou aí do vídeo Ah... Não deixem de estar deixando o seu comentário A sua avaliação é muito importante pra mim Principalmente agora no começo do canal Beleza? Um abraço, galera Até a próxima